A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1 versículos 18 a 24 A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José seu marido era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José filho de Davi não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel que significa Deus está conosco. Quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. O Evangelho de São Lucas narra a aparição do anjo a Nossa Senhora, narra o nascimento de Jesus e coloca muito em relevo a figura de Nossa Senhora. São Mateus, o texto que acabamos de ouvir, põe em relevo a figura de José. É impressionante quem é esse homem de extrema simplicidade que sabendo da gravidez, de sua prometida em casamento, de sua noiva, ele pensa até em escapar porque aí a culpa ficava dele, segundo os costumes culturais daquela época. Mas o anjo disse para assumir a responsabilidade. Ele teve uma revelação em sonho. E aí o que se manifestou? José é chamado de justo. Aquela pessoa que não tem vontade própria, não tem uma palavra dele referida no Evangelho, nenhuma. mas muita ação, muitas coisas que ele fez. E fez porque era conduzido pela experiência da fé. Esse é o José que nós queremos imitar. Esse é o José que se torna ponto de referência em nossa vida. É palavra de vida eterna. O José que se torna ponto de referência em nossa vida. O José que se torna ponto de referência em nossa vida. O José que se torna ponto de referência em nossa vida. O José que se torna ponto de referência em nossa vida. O José que se torna ponto de referência em nossa vida. O José que se torna ponto de referência em nossa vida. O José que se torna ponto de referência em nossa vida. O José que se torna ponto de referência em nossa vida. O José que se torna ponto de referência em nossa vida. O José que se torna ponto de referência em nossa vida. O José que se torna ponto de referência em nossa vida. O José que se torna ponto de referência em nossa vida. O José que se torna ponto de referência em nossa vida. Obrigado.